Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal do Mic e eu tô gravando esse vídeo já tô tentando gravar pela terceira vez que eu não consegui, então deixa eu mudar minha estratégia aqui, tá? Aquele cogumelinho ele veio pra estragar o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que eliminar alguma coisa aqui, cara, deixa eu eliminar a melancia e colocar essa florzinha aqui, já pra eu poder começar com o sol aqui, então vamos lá aqui eu já tenho um sol que eu vou colocar aqui e esse cogumelo aqui ele é um problema beleza, vamos dar uma pausa nesse zumbizinho aqui enquanto isso a gente ganha tempo, que por enquanto é o que a gente precisa dar mais uma pausinha nele aqui aqui tem mais um vamos ver se a gente consegue ganhar acho que minha estratégia não colou não, viu? vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, agora está complicado. Está complicado. Vamos lá. 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 Bom pessoal, é isso aí então. Até a próxima jogatina aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.